Eu jurei nunca mais me apegar a ninguém Eu provei seu calor e confesso que Eu queimei a língua, eu queimei a língua Eu queimei a língua, eu queimei a língua Eu jurei nunca mais Me apegar a ninguém Eu provei seu calor e confesso que Eu queimei a língua 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 Eu que vi a língua Golante a dor e bom de papo Eu fui chegando dela Não demoro muito e a gente ficou Maluca era empresário, tinha mais a luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de pião Só tenho um carro velho e um coração Piripi, piripi, piriquete Fala que me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Oh, piripi, piripi, piriquete Fala que me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galante a dor e bom de papo Eu fui chegando nela Não demoro muito e a gente ficou Maluca era empresário, tinha mais a luz E nas minhas mentiras ela acreditou A verdade é que eu não faço de pião Só tenho um carro velho e um coração Piripi, piripi, piriquete Fala que me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriquete Fala que me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Serestando ao vivo Pra apaixonar o seu coração Oh oh, oh oh, oh oh J.B. Mix, o que tem rindo, Madre Amiga, se você está no final All the time, my Oh oh, oh oh Pode arrumar as balas que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me dizer lá Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a farinha Você vai ser a mulher da minha vida Oh oh, oh oh, oh oh I, all the time, my I, all the time, my Oh oh, oh oh Pode arrumar as balas que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me dizer lá Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a farinha Você vai ser a mulher da minha vida Oh oh, oh oh, oh oh I, all the time, my I, all the time, my Oh oh, oh, oh Sério, assinando Era fatecido só uma brincadeirinha Mas aí eu comecei a sentir ciúme de tu Arriei os quatro pneus E agora que eu tô apaixonado Era pra ter sido só brincadeira Pegar, mas não se apega não Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes Sentir ciúmes Não tava nos planos Tói só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Que minha língua E juro tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Que minha língua E juro tentei Não te apegar Mas eu já me apeguei Era fatecido só brincadeira Pegar, mas não se apega não Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes Não tava nos planos Tói só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Que minha língua E juro tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Que minha língua E juro tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Amor, não tô te traindo não Tô com os amigos E foi numa tarde de domingo Na casa da minha sogra Eu inventei de dar um pedido Pra minha mulher que estava lá na porta Eu arrestei o muro Com caco de brindor E logo bateu a loucura Eu pulei esse muro Cortei minha mão Mas o pedido Foi missão compreenda Só tava indo Faiá Bebê E curti Eu só fui dar um rolé amor Eu não fui Pra te trair Fui na tarde de domingo Na casa da minha sogra Eu inventei de dar um pedido A minha mulher que estava lá na porta Eu arrestei o muro Com caco de brindor E logo bateu a loucura Eu pulei esse muro Cortei minha mão Mas o pedido Foi missão cumprida Só tava indo Parrear Bebê E curti E curti Eu só fui dar um rolé amor E eu não fui Pra te trair Tô tava indo Parrear Bebê E curti Eu só fui dar um rolé amor E eu não fui Pra te trair Proposição do meu parceiro Jovens indiferenciador Pra apaixonar o seu coração Quero esquecer essa ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré 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 Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim Só tem mulher gostosa É o reduto Das poderosa Não tem perrego Não tem popoca Se tiver mulher Eu pago Eu te vou embora Mariga, talvez se apaixone Não via Serestando Tamo junto, meu parceiro Valeu meu parceiro Coringa, tamo junto I'm a care for you Pra apaixonar o seu coração Serestando Ao vivo Apertório novo Quantas você já amou Pouco amei e vencei Quando me lembro de alguém Só dá a você Chama Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você O que é que você tem E as outras não tem De onde você vem 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 Chama Sabe um beijo bom Seu Um abraço bom Seu E olha o que aconteceu Deu certinho bom Deu certinho bom Deu certinho bom Quantas você já beijar o seu coração Quantas você já beijou Eu só beijar o seu coração Eu só beijar o seu coração Eu só beijei quem amei E olha o que aconteceu Deu certinho bom Deu certinho bom 13 e meia da manhã Você mandando um áudio Com uma voz enrolada Exagerou no ar Falou algumas coisas Que não são como Ouvir de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo E dizer que tá bem E não sentir saudade Falar comigo Vai falar a verdade Vem Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O mal de a união Vem Você até pode excluir O print da sua tela É saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já soube Você até pode excluir O print da sua tela É saudade de mim 3 e meia da manhã Você mandando um áudio Com uma voz enrolada Exagerou no ar Falou algumas coisas Que não são como Ouvir de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo E dizer que tá bem E não sentir saudade Para com isso Vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já soube Você até pode excluir O print da sua tela É saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já soube Você até pode excluir O print da sua tela É saudade de mim Repertório novo Repertório novo Quando eu passo de ranucos As novinhas gostam Só porque eu tenho dinheiro E sou vaqueiro da rosa Eu não gosto de cabalos Só da minha ranucos As novinhas quando eu chego Diz assim ó Chama, chama Dá-me mais gasolina Dá-me mais gasolina Dá-me mais gasolina Dá-me mais gasolina Vai tocar nos paredes Vai tocar no canavá Já Eu passo de ranucos As novinhas gostam Só porque eu tenho dinheiro E sou vaqueiro da rosa Ela não gosta de cabalos Só da minha ranucos As novinhas quando eu chego Diz assim Chama 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 Dá-me mais gasolina 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 Passeiro Bruno Será tão bonito Dá-me mais gasolina 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 Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas me mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma moreira dos cabelos grandes, uma estrutura dessa cabocon Do jeito que ela me olhou, começamos a conversar ainda seu amor E o maduro se apaixonou, pela morena da cidade, filha do doutor Se você é contra o nosso amor, não se preocupe negra desses que não for Apaixona o seu coração, serestando Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas me mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma moreira dos cabelos grandes, uma estrutura dessa Acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos conversar ainda seu amor E o maduro se apaixonou Pela morena da cidade, filha do doutor Se você é contra o nosso amor, não se preocupe negra desses que não for E o maduro se apaixonou Pela morena da cidade, filha do doutor Se você é contra o nosso amor, não se preocupe negra desses que não for Eu, parceiro Gabriel Garetão, junto Esse é o Fã de Mar